Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje, mais uma vez, eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão. Então, se você é novo por aqui, eu lhe convido. Já se inscreva aqui no canal. Eu saio vídeos como esse aqui todos os dias. Me segue no Instagram, que é Glorinha Cabelos. E todo o procedimento que vocês estão vendo, os produtos que eu usar pra fazer a transformação desse cabelo, eu tô deixando o contato aqui na descrição. Lembrando que, se caso eu não fale alguma coisa que você gostaria de saber aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Eu tento. Vamos lá, gente, que eu queria conversar uma coisa com vocês em relação ao procedimento que eu vou fazer. Nesse cabelo, eu vou fazer um Botox. E o interessante é que essa cliente aqui, né, ela chegou aqui e ela não fazia Botox, tá? O procedimento que ela fazia era progressiva. E ela, a partir do momento que ela fez o Botox, ela passou a fazer ele e não faz mais outra coisa, só Botox. E aí, me vem esse questionamento. Como você tá vendendo Botox no seu salão? E o que você sabe exatamente sobre ele? Eu acho que eu já falei em vários vídeos aqui no canal, mas é bom a gente sempre estar atualizando, né? E o Botox, ele é um procedimento que a gente vende no salão como redutor. A maioria das pessoas vendem ele como redutor. Mas você que é cabeleiro, você que é profissional, o que você realmente entende sobre Botox? Vamos lá. Caso você não saiba, ele é um procedimento químico, ele é um alisamento, né? Ele é um alisamento atualmente. Atualmente. Por quê? Porque quando surgiu a ideia de Botox, ele era mais um tratamento. Um tratamento como o quê? Como um tratamento entre aspas, né? Um exemplo. Vocês já ouviram falar em banho de petróleo, não já? Pronto. Banho de petróleo foi um nome criado pra fazer um tratamento no início, né? Isso já tem tempo, porque quando eu comecei a fazer curso, comecei e as clientes procuravam muito, né? E eu não sabia o que era. E aí o banho de petróleo, ele começou como um tratamento que dava muito brilho nos cabelos. E aí depois, o que foi que começaram a se fazer com o banho de petróleo? Um banho de brilho. A mesma coisa de banho de brilho que é atualmente hoje, né? Coloca a coloração e faz aquele procedimento com uma máscara de tratamento pra potencializar ali e dar aquele brilho. Porém, é ou não é um procedimento químico? Leva a coloração, leva ao X e um pouco de tratamento. É um procedimento químico. Mas aí as clientes, às vezes, dizem assim, não, não quero fazer coloração, quero fazer um banho de brilho. Tá fazendo o quê? A mesma coisa. Está fazendo a mesma coisa. Então, é aí onde chegamos ao ponto do Botox. O Botox, ele foi feito com uma proposta de tratamento, uma reposição de massa potentíssima pra poder tratar os cabelos. Hoje em dia, gente, o Botox é um alisamento normal, do jeito de um alisamento pronto mesmo. Por que eu digo isso? Porque o nome Botox, não existe Botox para cabelo, tá? O Botox, ele é um procedimento feito, né? É um procedimento estético feito pra fazer, pra tipo, rejuvenescer a pele. É pra dar uma esticada, né? E aí, como esses procedimentos estéticos estavam muito em alta, começaram a falar sobre Botox para cabelo. Mas não, Botox é uma toxina, se eu não me engano, é uma toxina butolínica que tem no rosto, que é reposto. Uma coisa assim, gente. Essa parte de estética eu não conheço muito bem. Mas estudando sobre o Botox foi o que eu descobri. Então, vocês estão vendo que não tem como repor Botox ou colocar Botox no cabelo. Ele é só realmente um realinhamento que tem o nome como Botox. Aí sim, das várias vezes que eu expliquei pra vocês sobre como é o Botox ou como funciona, ele era... Eu falei pra vocês, não, gente, ele tem um percentual menor de química. Gente, hoje em dia eu sinto que ele tem química normal, sabe? Que ele tem química mesmo. Pelo menos é o que eu sinto. Agora, quando eu faço no meu cabelo, ele não dura. Não dura. Mas minhas clientes, elas vêm retocar. Do mesmo jeito que tivesse vindo retocar uma progressiva. Elas vêm com prazo mesmo de três meses pra poder fazer o retoque de Botox. Algumas vêm com menos, mas a maioria elas vêm com cabelo com comprimento liso. Que não teve alteração no alisamento e isso eu acho muito interessante, né? Mas eu acredito que é porque a cada dia está sendo, sim, adicionado mais agentes químicos dentro do Botox. Faz com que ele tenha esse alisamento, né? Não tem outra resposta. Mas se surgir outro procedimento com a consistência do Botox e vinha com o nome realinhamento, é um realinhamento, gente. Não tem pra onde correr, não. Eu lembro tanto assim que a primeira progressiva que eu usei, a primeira, 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 ela vinha num potinho. Eu não sei se eu já gravei pra vocês aqui, mas eu acho que eu já contei a história desse produto pra vocês. Ela vinha num pote igual ao pote de Botox e ela era consistente e consistente. Tanto que eu achava que era um Botox. Mas aí o pessoal que vendeu pra mim, eles falaram, não, é uma gradativa. E assim, alisava perfeitamente. Então, hoje eu vejo que não é só a consistência, não é só a proposta. Realmente o Botox, ele é um procedimento químico e ponto, né? Quando ele veio mudar, quando ele veio a ser isso, não sei quando foi que mudou. Mas eu sei ele dizer hoje, de certeza, que ele faz um alisamento. Vocês estão vendo como tá o antes do cabelo da cliente, né? Então, assim, o procedimento, a forma de fazer, é tudo do mesmo jeito. Agora tem uma diferença. Eu cobro o valor menor. Eu não cobro o mesmo valor que o alisamento da progressiva. Porque o Botox, ele tem muita diferença da progressiva em valores, né? Hoje em dia a progressiva tá 220 reais. E o Botox, ele é mais barato. Ele é 120, se eu não me engano, 130. Então, assim, tem diferença no valor que a gente paga, quase 100 reais de diferença. Então, você vai cobrar com essa diferença pra cliente também, né? Por mais que sejam procedimentos iguais. Agora, na hora de fazer mesmo, eu vejo que é a mesma coisa. Pra vocês terem uma noção de valores, né? Isso não significa que foi isso que eu cobri nessa cliente. Mas, pra vocês terem uma noção de valores, eu sempre estipulo valores padrões, sabe? Pra cliente ter uma noção do valor base de um procedimento químico aqui no salão. E a progressiva, o valor mínimo pra ela é de 150 reais. E o Botox de 120. Tá vendo que a diferença é pouca? Por quê? Porque eu faço a mesma coisa. Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu não faço nada diferente. E isso teve reajuste, né, gente? Porque antigamente, eu acho que eu cobrava 80 reais no Botox. Mas os produtos se reajustam. Então, a gente tem que se reajustar também. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar com Botox, quando eu comecei, eu acho que ele custava em torno de 80 reais. Então, se aumentou o valor, a marca aumentou o valor, a gente aumenta também. Porque não dá pra segurar o mesmo preço, né? E aí, enfim. Observem que todo procedimento é igual. Eu lavei o cabelo. Eu só não sequei. Por quê? A consistência dele me permite que eu aplique com ele ainda úmido. Mas eu ainda vou testar, fazer a aplicação progressiva úmida. O cabelo úmido pra aplicar progressiva. Pra eu ver se eu tenho o mesmo resultado. Porque a gente tem que testar, né? Só pra saber. O Botox, eu nunca cheguei a aplicar ele úmido. Ou ele molhar seco. Eu sempre aplico com o cabelo úmido. Cabelo úmido, do jeito que vocês estão vendo, que vocês viram fazendo a aplicação, é como eu faço. Depois de fazer aquela aplicação, o tempo de ação também é menor. O tempo de pausa. É de 30 minutinhos que eu deixo. Depois desse tempo de pausa, aí eu volto pro lavatório e enxago. Eu acho a consistência dele muito pesada pra deixar no cabelo. Mesmo eu fazendo. Antes, como eu falei pra vocês, né? Eu fazia uma progressiva. Que ela tinha a consistência muito pesada mesmo. Ela era muito grossa. E eu fazia. E ainda assim, pranchava com o produto. Agora fumaçava. Porque não era brincadeira não, viu? Hoje eu acho bem mais tranquilo. Porque, ó. Sai essa fumacinha. Mas essa fumaça sai e pronto. É só fumaça de calor. Ela não gruda nos objetos. Os outros produtos que eu usava. Grudava aquela fumaça nos objetos. Não tinha como tirar. Grudava no espelho. Grudava no chão. Ficava tudo cinzento. Então, pra fazer uma limpeza no salão. Tem que ser lavando parede. Lavando tudo. Então, hoje em dia. Graças a Deus. Eu não trabalho mais dessa forma. Só realmente fazendo enxágua. E se bem que a gente tem bons resultados. Então, não tem necessidade, né? Mesmo eu andando bastante. E onde eu viajo, né? Pra as feiras. As meninas que me encontram falam. Glorinha, eu não confio ainda. Fazer tirando o produto. Eu queria conseguir. Mas eu não consigo. Mesmo encontrando as meninas que falam isso. Eu ainda acho muito ruim, sabe? Pranchar com o produto no cabelo. E tem cabelo que eu uso essa técnica. Que eu já disse a vocês. Mas não são todos. São realmente só alguns mesmo. Não é padrão meu fazer isso, não. Aí pronto, ó. O Botox. Diferente da progressiva. Eu não molho. Por que eu não molho? Porque eu não garanto alisamento pra cliente. Eu sempre digo pra ela. Que ele vai reduzir. Que ele vai melhorar o aspecto. Mas que ele não. Dá o alisamento definitivo. Que nem a progressiva. Porque é pra ela fazer a progressiva, né? Pra ela ter esse alisamento garantido. Já o Botox eu não garanto. Mas eu faço o meu melhor. Entrego o meu melhor. E assim vai indo, né? Então, o que que eu faço? Eu termino de pranchar o cabelo da cliente. E não mando... Não lavo o cabelo dela, não. Deixo ela ir pra casa com o cabelo pranchado. Aí você me pergunta. Certo, Glória. Então, se eu fizer um Botox e não alisar 100%, o que que eu faço? Não prometa. Porque pode ocorrer, né? Depende muito da marca que você tá usando. Da forma que eu faço aqui, funciona. E ele fica liso. Mas não prometa. Porque se você prometer, você vai ter que entregar. Então, você diz assim. A sua cliente. Olha, depende muito da estrutura do cabelo. Aí você faz um testezinho. Mostrando ela como é que pode ficar. Mas não garanta, não. Porque não é pra gente garantir liso, definitivo com o Botox, tá? Até a gente entender melhor como é que ele funciona na fibra. E o que que as marcas realmente tem de intenção. Se é fazer com que ele vire uma progressiva também ou não, né? Porque o nome é só criatividade. Mas o procedimento é um procedimento químico. Tá bom? E esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E esse foi o resultado final.